O último bloco do Gazeta e Manchete de hoje é dedicado ao Carnaval 2010. Destaque para o Carnaval da Floresta Digital realizado em Rio Branco. A folia reuniu milhares de foliões e terminou com um gostinho de quero mais. Os tradicionais blocos deram um verdadeiro show de irreverência e animação no último dia de Carnaval. O calçadão da gambeleira foi tomado por diversos foliões que atrás do trio elétrico foram juntos até a Arena da Floresta. Uma grande comemoração para dar tchau ao Carnaval 2010. Fantasias, adereços, abadás, adultos, crianças, idosos, casados, solteiros. Todos fizeram a alegria do arrastão de despedida do Carnaval. Quem esteve no meio do prevo, vibrou e declarou o amor por uma das festas mais tradicionais do país. Como é que foi o Carnaval esse ano para você? Foi bom, foi bom, animado. Esteve hoje também, né? Para terminar, foi ótimo. Para fechar com chave de ouro? É, chave de ouro. Foi muito bom, acima da expectativa, tudo se bom. Foram cinco dias de festa. A cidade de Rio Branco foi palco de muita comemoração, alegria e diversão. O Carnaval Popular da Arena da Floresta reuniu cerca de 30 mil foliões por noite. E no último dia não poderia ser diferente. São milhares de famílias que tiveram reuniões nessa gambeleira na tarde desta terça-feira para dar adeus ao Carnaval 2010. Os foliões seguiram animados até a Arena da Floresta e lá juntaram-se a população que já curtia o som do cantor Alamucário e da banda Calango Louco. Em seguida foi a vez dos bonecos gigantes que representam o folclore regional darem a última volta no estacionamento da Arena, saudando e se despedindo de todos os brincantes. O Carnaval 2010 foi eleito como a festa da família. Era possível sentir o clima de segurança ao observar a quantidade de famílias inteiras que brincavam tranquilas por lá. Quem foi, aprovou e pede o bis. O que importa é que as pessoas tiram quatro dias para levar suas brincadeiras, seus sentimentos leves para a avenida. Eu estou aqui com meus filhos, minha esposa e está tudo muito tranquilo, muito legal. A noite acabou com a contagiante apresentação da baiana Fernanda Farane, que cantou os últimos três dias de Carnaval e literalmente colocou o público para pular. A cantora declarou que os shows que fez para os acrianos foram os melhores de sua vida. Só para você ter a noção, foi o melhor show que eu já fiz na minha vida. Do início ao fim, eu fiquei arrepiada. 60 mil pessoas pulando do cachorro da rua até o segurança, o governador, o prefeito, todo mundo pulando, se acabando de pular. E foi neste balo que o Carnaval 2010 acabou. Os foliões agora começam a guardar as fantasias para que ano que vem, elas novamente sejam, junto com a alegria dos acrianos, o brilho e o sucesso de mais um Carnaval. Os foliões agora começam a guardar as fantasias para que ano que vem, e não sejam, junto com a alegria dos acrianos.